Ainda dá tempo para os 730 mil beneficiários do Bolsa Família que perderam o direito aos recursos do programa regularizar a situação. É só procurar a Prefeitura para atualizar o cadastro até o último dia de fevereiro. Quem não fizer isso vai ter o pagamento cancelado definitivamente em março. Sandra já fez a atualização cadastral do Bolsa Família e garantiu que vai continuar a receber o benefício para os filhos menores de idade. Dinheiro que faz a diferença no orçamento. Ajudando a despesa, né? Às vezes numa conta de água, de luz, uma roupa, um calçado, alguma coisa, material da escola. A atualização cadastral é importante para garantir o controle do Bolsa Família e que apenas quem tem direito receba o benefício. Devem ser informados dados como o endereço, escola dos filhos, a renda e o número de integrantes da família. Das mais de 13 milhões de famílias beneficiadas em todo o Brasil, 729 mil estão com o Bolsa Família bloqueado. Elas têm prazo até o dia 29 de fevereiro para atualizar informações e assim continuar no programa. O que nos preocupa é que as famílias deixem o programa por falta de informação de que precisam atualizar seus cadastros a cada dois anos. É preciso procurar o responsável pela gestão do cadastro único em cada município para fazer a atualização. Em cada cidade brasileira existe um órgão responsável pela gestão do cadastro único. Na maior parte da cidade são as secretarias municipais de assistência social. Então a família que sabe que está com o cadastro desatualizado, ela deve pegar seus comprovantes, ou seja, principalmente documento de cada pessoa da família, se tiver o comprovante de matrícula na escola, se tiver o comprovante de endereçamento, não são aí essenciais para o cadastramento, mas são importantes, e deve então se dirigir aos órgãos de assistência e perguntar onde pode atualizar o seu cadastro. Nos municípios atingidos pelas enchentes na região sudeste não houve bloqueio e as famílias têm um prazo extra de 60 dias para fazerem a atualização cadastral.